Oi gente, eu sou a Jaque, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, pessoal, faz alguns dias que eu estou sumida aqui do canal, acho que vocês perceberam, né? Faz uns 15 dias que eu não gravo aqui pro canal, eu tirei esse tempinho pra colocar as ideias no lugar, planejando... Acho que todo mundo precisa, né, tirar um tempinho pra colocar as ideias no lugar. E foi muito bom que eu voltei agora renovada com ideias, eu estava bem travada já, não sei se vocês perceberam nos últimos vídeos. E eu acho que, não sei, às vezes acontece isso e a gente tem que dar um tempo, né? E é isso, então, hoje eu vou fazer uma selagem aqui no meu cabelo, pra variar, dividir cabelo, que eu amo mexer no cabelo, né? E vocês devem estar percebendo também que o meu cabelo está bem mais claro, né, de quando eu gravei a última vez. Por quê? Ele já desbotou, ele está super desbotado, então ele está parecendo loiro, assim, Porque eu tinha feito champuzada, né? Quem acompanha o meu canal viu que eu fiz várias vezes, né? E ele está bem desbotado, e eu tinha passado ruivo, né? 7.4 da Yamaha, a última coloração que eu passei. E ele ficou assim, ó. Eu acabei não mostrando pra vocês aí no canal, mas eu tinha passado uma coloração aí que eu não gostei, Daí a última eu passei 7.4. E é isso. Então, hoje eu vou fazer essa selagem aqui que eu comprei na Shopee, eu paguei 20 reais, gente. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, caso vocês queiram comprar ela lá. E eu comprei duas. Essa aqui está fechada, ó. Eu comprei pra caso não dê pro meu cabelo, né? Então, eu comprei duas. Uma eu abri aqui, ó, pra ver aqui as instruções, né? Diz aqui que ela é uma selagem redutora, ó, dessa marca Kinasca, ó. E é o que eu queria mesmo. Por enquanto, eu não quero fazer nada que tenha amônia, formol, essas coisas, porque meu cabelo está bem... passou por descoloração, então eu não quero nada que tenha amônia. Então, eu queria uma coisa assim mesmo, bem leve. E você daqui, ele diz que, ó, é com óleo de argama, cadama e careté, todos os tipos de cabelo, sistema térmico redutor de volume, com ou sem prancha. Então, você pode usar também o cabelo cacheado, que você quer reduzir o volume ou abrir os cachos, uma coisa assim. Eu não entendo muito sobre isso. E aí, ele vem esses três passos aqui, que é o 1, que é o shampoo anti-resíduos, ele vem assim, ó. O 2, que é o produto pra passar no cabelo, e ele é bem cheiroso, gente. Parece um creme de cabelo mesmo, não tem cheiro de progressivo, essas coisas, tem cheiro de creme. E a máscara, né, reconstrutora, pra passar depois que lavar o cabelo, né? Que é o passo 3. E vem também a luvinha, né? E é isso, gente. Eu vou lá, vou lavar meu cabelo com o shampoo anti-resíduos, ó. Vou lavar ele com o shampoo, vou pentear e secar o cabelo. Tem que secar o cabelo, tá dizendo ali 100% dos fios. Eu vou tentar secar, mas é bem difícil, né, secar em por inteiro. Vou tentar secar ele todo. E eu volto aqui já com o cabelo seco pra aplicar o produto. Gente, eu tava esquecendo já de mostrar como que tá o cabelo, né? Então, o meu cabelo é assim, ele é ondulado, ó. Ele aqui, ele é liso, aí ele chega aqui e ele começa a ondular, ó. Natural assim, ó. Ele tá seco. Faz tempo que eu não cuido, né? Eu não tava fazendo o cronograma, tava bem relaxada nessa parte. Tá com as pontas secas, ó. Eu vou ter que tirar um pouquinho, mas esse aqui eu vou cortar em outro vídeo, ó. E ele também tá com dois tons, ó. Aqui tá mais escuro que aqui. Mas o que interessa hoje é a textura do cabelo. Ele tá assim, ó, ondulado. Tá bem ondulado. E vamos ver o que que esse produto faz. Se ele vai reduzir o volume, se ele vai alisar, se ele vai desbotar mais ainda. E é isso. Então, bora lá. Então, gente, já lavei aqui o meu cabelo com um shampoo anti-resíduos. E ele ficou assim, ó. Saiu bastante tinta, ó, na hora do banho. Ainda tinha, né? Apesar de tá bem desbotado, ó. Tá essa cor horrorosa aqui. Que é a cor base dele, né? Que aqui era preto, então tá laranja assim, né? Aqui tá loiro, ó. Mas depois eu vou pintar meu cabelo mais tarde. Vou esperar quinze dias e vou pintar. Depois que eu fizer a selagem, vou esperar quinze dias. Essa raiz tá gigante, ó. Mas vai ter que aguentar. E eu vou manter ele com tonalizante. Gente, eu só vou mostrar aqui como que eu vou aplicar. E eu vou voltar com ele já... Pra fazer a chapinha. Porque senão vai demorar muito esse vídeo. Mas eu vou fazer mexinhas fininhas assim, ó. Não tão finas. Porque agora é só pra aplicar o produto. Na hora de passar a chapinha tem que ser bem fininha, né? Então eu vou aplicar uma quantidade assim que eu consiga espalhar bem. E vou passar o pente. Então, gente. Vou... Aplico aqui um pouquinho do produto, ó. Ele é amarelinho assim, ó. Parece branco aí, mas ele é amarelinho. E eu vou aplicar aqui deixando um dedinho da raiz. Não precisa passar na raiz, né? Até que a minha raiz já é lisa. E também não faz bem a gente aplicar no couro cabeludo, né? Então eu vou aplicar aqui deixando um dedinho. Quando tiver bem espalhado em todos os fios, eu passo o pente, ó. Passar o pente pra pegar em todos os fios. Não esquecer nem uma mexinha, né? Então eu passo bem o pente. Esse produto é bem cheiroso. Muito cheirosinho, meu Deus. Ainda bem, não gosto de coisas que não tem cheiro. Bom. E é isso, gente. Eu vou aplicar aqui em todo o meu cabelo e já volto. Gente, eu terminei aqui de aplicar no cabelo. E eu passei primeiro esse lado aqui. E ele já foi secando, ó. Ele suga bastante o produto, ó. Então ele tá... Já tá bem úmido, mas já foi secando, ó. Não passei na raiz, ó. A raiz tá seca. Passei só aqui, ó. O comprimento. E o que que eu achei? Eu achei muito difícil de aplicar. Na hora de passar o pente, ele não vai. Enrosca. Eu achei bem difícil de aplicar. Não é igual um creme. E eu acho que ele tem formal, sim. Eu falei que ele não tem, mas eu acho que tem, sim. Porque eu senti, assim, parece que na hora que passava o pente, parece que ficava meio elástico o cabelo. E também tem um leve cheirinho de formal. Bem leve, mas tem cheirinho de formal. Agora eu vou secar aqui o meu cabelo totalmente. E depois eu vou passar a chapinha com mechas bem fininhas. Gente, eu sequei aqui o meu cabelo. Foi bem difícil de secar, mas tem que secar, né? Pra não queimar na hora de passar a chapinha. Se você quiser, você pode secar fazendo escova, né? Eu não tenho escova aqui de fazer escova. Então, eu fui secando com o secador e passando assim. Essa escovinha aqui, ó. Bem de leve, né? Pra ir soltando, que ela fica toda grudadinha, assim, né? As mechinhas. Só pra ir soltando, assim, ó. E ele só secando, ele ficou assim. Secando normal, assim. De cima pra baixo, ele já ficou assim, ó. Só que tá super ruim, assim, grosso. Tá? Sensação, assim, porque tá com produto, né? Então, ele tá bom. E ele deu uma boa desbotada aqui embaixo, ó. Quase que tá igualando aqui o cor, ó. A cor. Agora, eu vou separar mechinhas aqui. Começa daqui pra aqui, né? Sempre. E vou subindo, fazendo umas mechinhas bem fininhas. Gente, essa é a parte mais difícil que a gente tem que separar as mechinhas bem fininhas, né? Eu separei aqui uma, mais ou menos, nem muito fina, nem muito grossa. E eu vou passar várias vezes, mais ou menos umas dez vezes a chapinha, começando aqui da raiz, assim, né? E descendo. E eu vou fazer aqui em todo o meu cabelo. E eu volto com ele aqui já finalizado. Gente, eu terminei aqui de passar a chapinha. Tá assim, ó. Tá bem manchado o meu cabelo. Vou ter que tonalizar depois. Agora, não sei se tem que lavar com shampoo. Só sei que eu tenho que passar o passo três ainda, né? Na hora do banho. Daí, eu vou... Vou lavar ele. E vou passar a máscara. Vou tonalizar. E eu volto aqui com o resultado. E ele ficou assim, ó. Ele tá bem... Foi bem difícil de passar a chapinha, porque ficou bem pesado. Tá assim, essa cor de ovo. Então, gente. Gente, eu vim trazer aqui o resultado pra vocês. Eu acabei de lavar meu cabelo e secar com um secador. E eu vou falar a verdade pra vocês. Já faz alguns dias que eu fiz essa selagem. E eu já lavei três vezes depois disso. Minhas crianças pegaram uma virose. E eu não tive como vir trazer o resultado pra vocês, né? Então, só agora que eu consegui. Então, já lavei três vezes. E meu cabelo tá assim, ó. Tá super lisinho. Até parece uma progressiva. Eu amei esse produto. Ele desbotou bastante o meu cabelo. Olha, ele ficou quase loiro. E pra quem me acompanha aí, sabe que eu pinto o cabelo de ruivo, né? Então, ele desbotou uns dois tons. E alisou muito o cabelo. Eu até tinha falado pra vocês, né? Que eu achei que não ia funcionar, né? Eu achei que ia só reduzir. Mas alisou bastante. O cabelo ficou bem soltinho. No dia, ele ficou mais soltinho e mais liso ainda, né? Mas ele ficou assim, ó. Eu tenho que cortar as pontas aqui. Aqui elas estão assim. Mas é por causa da descoloração. Não é por causa do produto, né? Mas ficou muito soltinho o cabelo. A minha raiz tá grande assim já, ó. Eu tenho que pintar. Vou até pintar aqui com vocês no canal. Mas ficou assim, ó. Eu amei. Deixou muito brilhoso o cabelo. E muito hidratado. Muito bom. Valeu super a pena. Eu paguei 20 reais nesse produto. E assim que eu tava aplicando, eu achei que não ia funcionar. Fiquei com medo de cair o cabelo, né? Pelo preço do produto. E não sei. Tava meio difícil de fazer a prancha. Tava bem ruim, assim, de fazer. Eu tava preocupada, né? Que fosse cair o cabelo. Mas não. Como vocês podem ver, eu já faz alguns dias que eu fiz, né? E já aconteceu de eu fazer progressiva de outras vezes dessa de mercado. Em outras vezes. E as pontas ficarem todas elásticas e eu ter que cortar. E dessa vez não. As pontas estão assim. Não estão bonitas porque eu descolorei. Mas ele tá muito... Ó, tá bem soltinho e bem macio. Ela não fez nada nas minhas pontas. Eu não caprichei mais nessa parte aqui do meu cabelo até aqui. Até na metade. Nas pontas eu passei poucas vezes a chapinha porque eu fiquei com medo de... De queimar, né? As pontas. Então eu passei bem pouquinho. E ficou assim, gente. Maravilhoso. Ficou muito macio, gente. Olha isso. Eu adorei. Esse é o resultado, gente, dessa selagem de 20 reais. Eu amei. Eu recomendo. Porém, vem dizendo aqui que o cabelo tem que estar saudável pra fazer esse processo, né? Então... E é isso, gente. Eu comprei na Shopee. Vou deixar aí o link pra vocês na descrição, quem quiser comprar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa seu like aí pro YouTube recomendar o meu vídeo. Se não for inscrito, te convido a se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Tchau!